Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo e deixar vocês informados de tudo o que acontece no futebol do Botafogo. Dois reforços aí para o Botafogo B, o JP Bardales, ele que é ex-Azures, e o Rian lateral direito. Diego, mas por que falar do Botafogo B? Primeiro, hoje foi uma terça-feira fraquinha, bem fraca. E esses dois atacantes, um atacante e um lateral direito, podem surgir no profissional, porque isso é uma transição, vem para o Botafogo B, tira a responsabilidade, está ali no Botafogo B, não está vindo para o Botafogo A não, não gera uma cobrança. Quando eles jogam lá, botam ele ali no banco, aí de repente entra e corresponde, viram titular. Foi assim com o Jacinho. Então, são jogadores que estão bem, se você olha o time B, tem alguns jogadores interessantes e não queimam ele nesse processo. O Matheus Nascimento poderia até estar disputando o B, mas ele tem tanta expectativa em cima dele, que às vezes isso daí se torna um pouco improvável. Ele também está em processo de renovação, então o Botafogo quer dar uma valorizada no atleta, no ativo do clube. Mas essas duas contratações aí, eu quero saber de vocês. Se vocês acham que é bom esse Botafogo B, estão gostando desse início, desse processo, ou não, eles tinham que ter só Botafogo A, se serve ou não serve, se não serve ou não serve. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal Dia 30, Botafogo Corinthians, Corinthians e Botafogo, uma super cobertura aqui do canal Cortes de Fogo. Beijo grande, um abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!